Correio! Carreio! Descarta! Mas parece que foi o menino do Correio que gritou aí, mulher. Ah, foi o menino do Correio que veio atrás de uma carta aqui. Carta! Isso, Maria! Será que tem alguma carta cobrando meus impléstimos? Vê aí, mulher! O que é, mulher? Que tá escrito na carta? Mamãe, eu tô torando! Ah, gente, não vai acreditar! O William Boni me convidou pra participar de Jornal Nacional que diz que eu sou uma das maiores fofoqueiras sem notícias do mundo todo. O Superbond que a presente do Jornal te convidou. Tu não vai não, né, mulher? Claro que eu vou sentar, tá dizendo aqui que vai me dar 5 milhões pra me fazer uma participação durante um mês. Como é que é 5 milhões? Misericorda! Mas a proposta é muito boa, mulher. Por mais que eu vou sentir muita falta de você, pelo menos não vai mudar de vida. Eu já vou arrumar minhas malas que eu já vou pra São Paulo. O Espinho, sua voz já vai aparecer no Jornal. Boa noite. No Jornal de hoje você vai ver. Tonhão é pego, traína Lucila. Vocês precisam ver as imagens... Oh, minha velha! Tá tão bonitinha apresentando o Jornal e olha que coisa mais bela! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!